Bom, nós estamos aqui no Cicobi Credicopa, agência de patrocínio, para falar de uma promoção que vale para todas as agências do Cicobi Credicopa na região. Patrocínio, Patos de Minas, enfim, em todas as cidades onde tem uma agência Credicopa. Nós teremos aí essa promoção com descontos especiais para seguros diversos, não só para seguro automobilístico, mas para seguro residencial e até seguro celular. A Geri Pessoa Corteza, que é a gerente geral do Cicobi Credicopa, fala sobre essa promoção. Isso mesmo, nós estamos em campanha, começamos o dia 16 e iremos até o dia 25 com taxas promocionais. É lógico que nós trabalhamos o período todo, os associados que chegar e demandar, nós vamos fazer o seguro para o não associado também. Porém, esse período compreende os melhores descontos, as melhores taxas. Bom, e é importante dizer, Marjorie, que vocês trabalham não somente com o seguro Cicobi, mas com todas as seguradoras. E hoje a gente sabe que alguns seguros, como o seguro de veículo, é um seguro caro e às vezes a pessoa tem dificuldade de renová-lo anualmente. Vocês trabalham com todas as seguradoras? Trabalhamos sim, Sanarelli. Além da Cicobi seguradora, nós temos convênio com as demais, as usuais do mercado, MAFRE, LIBERTY, ou seja, todas. Onde a gente faz a cotação e a gente vê o lado do nosso associado, oferecendo o maior desconto, na verdade, com o melhor preço. Bom, e as pessoas hoje em dia andam com praticamente um tesouro nas mãos. É um celular. Às vezes hoje um smartphone, da marca iPhone, vale mais de 12 mil reais. Vocês têm seguro aí para celulares? Isso mesmo, Sanarelli. É importante essa questão que essa semana nós estamos abrangendo os seguros residenciais, os seguros comerciais, veículo, assim como você disse. E o de celular também, onde a gente não tem o hábito de fazer, mas hoje ele é considerado um acessório e um patrimônio. E a gente traz essa cobertura juntamente com as seguradoras para assegurar o nosso associado nessa hora tão, assim, desconfortável, né? Bom, já que a gente está falando de áreas, você falou comercial, falou habitacional, o setor agropecuário, existe algum seguro também nesse período, com desconto? Existe também o seguro agro, tanto de máquinas, equipamentos e afins. É, porque hoje em dia, né? Qualquer máquina aí, vale aí uma coletadeira, por exemplo, tem coletadeira de 5 milhões de reais. Tratores passam de 1 milhão de reais. Então, a pessoa, o produtor rural pode procurar vocês aqui. Com certeza. Só nos procurar que nós vamos fazer o melhor orçamento e passar para ele. Bom, e só para encerrar, o período é curto, né? Os descontos são altos, são bons, mas o período é limitado. A gente continua ofertando o produto o ano todo, né? Qualquer momento que o associado chegar, ou até mesmo o não associado, nós vamos oferecer o seguro para ele. Porém, essa semana, com descontos especiais. Ô, Gedi, muito obrigado pelas informações e fica o convite a todos, né? Para que também venham conhecer o psicólogo Crediconta, se associarem e terem, né, uma conta aqui com várias vantagens. Com certeza. Será um prazer. Nossa casa está de portas abertas para atender os nossos associados e os não associados. Vem tomar um café com a gente, tomar uma água e bater um papo.